Tudo bom, Miguel? Tudo bem, Thalita. Eu estava me lembrando quando a gente começou, quando eu comecei a contribuir com o programa, um ano e meio atrás, né? A gente, principalmente na CPI do Covid, né? Sempre se perguntava, poxa, quando é que isso vai acabar? Quando é que isso termina? E esse final de semana chegou, né? Então, eu tô muito ansioso pelas próximas 72 horas ali. A gente esperou demais por isso, né? Quatro anos dessa noite escura que eu acho que agora se encerra. Pois é, lamentando tantos fatos, né? Aqui, acompanhando com tanta tristeza o que vinha acontecendo com o nosso país, e agora a gente chega nesse momento decisivo. Bom, quero te ouvir, quero te ouvir sobre essa reta final, de fato. Como que você tá vendo? Perspectivas, a gente tem aí uma possível vitória em primeiro turno do ex-presidente Lula, as pesquisas têm mostrado isso em relação a votos válidos, a gente ainda tem pesquisa muito importante pra sair, hoje tem datafolhas 18 e no sábado também sai um próximo datafolha, depois sentindo um pouquinho os resultados do que será o debate que também acontece hoje, né? Debate da Rede Globo com os candidatos. Então, primeiro, quero que você fale um pouquinho sobre como que você tá vendo essas duas principais campanhas nessa reta final e o que a gente pode esperar. Bom, vamos começar com uma novidade, é o que tudo indica, pela informação que eu recebi hoje à tarde. A datafolha deve apontar Lula com 49, Bolsonaro com 32 e a surpresa deve ser a Debate assumindo o terceiro lugar. Essa diferença de 17 pontos, a Quest também havia apontado níveis da semana, mas com números diferenciados. Então, a datafolha vai manter, possivelmente, a expectativa de primeiro turno dentro dos votos válidos, ainda sempre dentro da margem de erro, mas ela vai mostrar esse aumento, essa consolidação desse aumento da vantagem do Lula e a confirmação daquela tendência que a gente já via do Bolsonaro ter atingido o seu teto, de ter estagnado, da possibilidade real, como você já disse, da gente vencer mesmo em primeiro turno. Eu acho que isso deve ser a grande novidade do dia de hoje e vai ser o que vai dar o clima no debate, porque vai aumentar a sensação que o Comitê do Bolsonaro tem de derrota. O clima que a gente tem visto em Brasília no último período tem sido um clima de jogar a toalha mesmo. Então, já tem sinais de deputados do Centrão, já tem sinalizações dos próprios militares, de se afastarem cada vez mais. E uma sensação na campanha do Bolsonaro de que não há o que fazer. Então, provavelmente, hoje nós vamos ter, no comportamento dele no debate, um comportamento agressivo, hostil, vai pra cima do Lula. A gente já viu um pouco isso nesse debate fake do fim de semana do SBT, fazendo dobradinha com o padre que não é padre. Enfim, esse deve ser o tom. O Bolsonaro vai ir pros temas morais, vai continuar insistindo no discurso que a gente conhece desde 2018 e vai centrar no Lula, talvez, em temas de corrupção. Da parte do Lula, a princípio, a orientação que o Comitê de Campanha tem passado é manter também a linha que ele vem adotando, tanto na campanha quanto nos debates em si. Então, quem reclamou de que esperava que o Lula fosse mais ofensivo, fosse mais pro ataque no primeiro debate que teve da Bandeirantes, do UOL, etc., não deve esperar muitas mudanças na posição do Lula nesse debate. A ordem é, em sendo atacado, revidar. Mas faz parte da imagem que o Lula tem construído durante toda a campanha, esse do Luim é paz e amor. Então, pra ele é importante se posicionar como essa pessoa que não vai ir pela, como diz o meu amigo Gilmar, não vai fazer política com o fígado, né? Que ele tá vindo pra construir uma conciliação, que ele vem pra reconstruir o país. Então, ele vai evitar esse tipo de confrontos, né? E vai evitar, inclusive, com o Ciro. Ele, o PT, conta com a possibilidade do primeiro turno. Mais do que isso, o Rudá chama atenção na quinta passada, né? Eu assisti depois, estive fora, mas mantenho a minha fidelidade ao programa. O Rudá disse, olha, o PT tem, trabalha para vencer no primeiro turno e tem estratégias pra isso. E uma delas foi essa que a gente viu, de aumentar o número de celebridades que foram se posicionando. Inclusive, nós tivemos aí, essa semana, a campanha deixou pra agora aquelas ex-adversários, ex-desafetos, né? Seja o Felipe Neto, que foi muito crítico no YouTube, a Dilma, né? Fez a sua autocrítica, criticou os jornais que não fizeram a mesma coisa. Ao Joaquim Barbosa, né? Que foi o condutor do processo conhecido como Em Salão. O André Lara Rezende ontem. Então, esses apoios nessa reta final, da Xuxa, enfim, não são gratuitos, né? Eles vêm justamente, foram uma estratégia de campanha e que é o tom que o Lula vai adotar, provavelmente, no debate, em caso não se vença no primeiro turno, de não romper pontes com o eleitor que permaneça fiel ao Ciro até o último momento, né? E o Ciro, provavelmente, até porque já vai entrar no debate, se de fato a informação confere de que a Tebet assumiu o terceiro lugar, no modo também em desespero, e vai mirar no Lula como esperança de tentar ter algum tipo de crescimento final. Na verdade, o que o Ciro vai tentar estancar é um esvaziamento da própria candidatura, né? É evidente, e eu acho muito improvável, que o Ciro acredite que ele possa chegar ao segundo turno, né? Então, depende muito de em que posição que ele vai se comportar no próximo período em relação ao provável segundo turno ou em relação ao novo governo. Então, o que a gente tem visto nos bastidores de construção é que o PDT já está pensando como é que se livra desse problema, como é que ele se recompõe, né? Com uma possível base lulista no próximo período. Então, isso certamente a gente não deve ter o Ciro no PDT no próximo período. É meio que uma condição. E aí, talvez, ele troque de legenda pela quarta, quinta vez, enfim, né? Mas a postura do Ciro vai ser uma postura hostil também. Então, nós vamos ter aí vários candidatos atacando o Lula. Possivelmente, a Tebet e a Soraya atingindo um para cada um, diminuindo, mas nós vamos ter fortes ataques a Bolsonaro também. Então, acho que não será um debate muito diferente do que a gente viu da Band, né? Quando o Lula participou. E que não deve afetar seriamente nos resultados dessas mudanças de voto agora nesse último final de semana. O que pode acontecer é que, com o avanço da Tebet, o eleitor do Ciro se sinta mais à vontade para fazer o voto útil, né? Para perceber que o seu candidato não tem chance sequer no terceiro lugar de permanecer nessa condição de interlocutor político. E o eleitor do Ciro menos convicto possa fazer uma passagem de voto útil, né? Que é o trabalho todo que tem sido feito. Então, acho que mais do que o debate, a Datafolha é quem vai acabar pesando nesse momento. Agora, a minha recomendação eleitor luísta é a fala da Manuela Dávila, 15 dias atrás, no comício aqui em Porto Alegre. A Manuela disse o seguinte, olha, mais do que a gente ficar ansiosos, ansiosas para o resultado das pesquisas, é a gente construir as pesquisas nas ruas. Ou seja, não é esperar o que as pesquisas vão dizer, é construir, é virar voto, é construir para que, de fato, o eleitor indeciso e o eleitor da Simone Tebet e do Ciro possam votar no primeiro turno e evitar as abstenções, que hoje é a maior preocupação da campanha Lula para viabilizar uma vitória em primeiro turno. A Manuela D'O Obrigado.